A turma é grande, são mais de 50 alunos com idades que passam até dos 90 anos. A maioria aqui não tem mais muita flexibilidade, nem por isso deixam de fazer ioga. É ioga, nessa técnica, os exercícios que tradicionalmente são feitos no chão foram adaptados para a cadeira. Ioga não é benéfica apenas para o corpo, mas para a mente. Melhora a concentração, equilibra hormônios, ajuda a emagrecer porque diminui a ansiedade e, consequentemente, a compulsão por comida. Além de fortalecer a musculatura. Não tem contraindicação e nem limite de idade. Dona Rosa, de 94 anos, desabrochou, depois que começou as aulas há 4 anos. Melhorou bastante, porque eu não saía para nada e agora eu saio. Eu vejo as pessoas, converso, canto. Essa aula de ioga feita na cadeira é única em Goiânia. E o melhor é que é de graça. Ela é oferecida aqui na Escola de Iniciação Esportiva da AGEL, que fica no setor dos funcionários. Aqui também tem a ioga convencional, aquela que é feita com a ajuda dos colchonetes. Para quem se interessou, ainda tem vagas. É só trazer um atestado médico, comprovando que a saúde está em dia para fazer todas essas modalidades. Principalmente que seja de cardiologista, que tenha saúde cardiovascular sem preocupação, que tenha segurança, tanto para o aluno como para o professor. Ah, e uma foto 3x4 também lembra a professora, que explica ainda que as vagas são para turmas da parte da tarde e da noite. Seu Dario não perde uma aula, começou acompanhando a mulher e logo se matriculou. Com 85 anos, nunca se viu tão zen quanto agora. O comportamento, a paciência com os amigos, fiquei mais caro, né? Dona Mariana sofreu um acidente em que fica parte do tempo na cadeira de rodas. Mas com a ioga, ela está se superando. Já consegue andar em casa e fazer os exercícios na aula. Só tem a agradecer. A gente é cidade já está fazendo isso aqui, né? A gente precisa agradecer a Deus. A professora também é uma das mais gratas com as transformações que acontecem por aqui. O aluno que fala que o médico falou para ela que se ela não estivesse praticando aqui há 5 anos, ela já não existia mais. Então, isso deixa a gente muito satisfeita, muito agradecida, muito feliz por saber que a gente faz esse bem à comunidade.